Inclusive, Larissa Dourado já tá posicionada pra trazer informação pra gente ao vivo aqui no Balanço de Sábado. É porque uma informação importante, inclusive, um dos maiores ladrões de banco do estado de Goiás morreu em confronto com a polícia. O criminoso é um velho conhecido e a Larissa vai trazer os detalhes, mas eu vou pedir pra ela ficar posicionada porque antes eu quero mostrar um trecho de uma entrevista que a Record TV Goiás fez com ele em dezembro de 2016, logo depois de ser preso numa das operações da polícia. Põe na tela. Eu sou Rob Banco, eu não expluto caixa eletrônica. Caixa eletrônica é pra gurizada que tá começando agora. Seria a ação chegar na agência, desligar o alarme dela, cair pra dentro e cortar o cofre, só isso. Não tinha mais nada pra fazer, não. Pra mim é difícil também ganhar dinheiro, também não é fácil, não. Então, pensa que ladrão tem vida boa? Ladrão não tem vida boa, não. Ladrão rala mais do que é polícia, mais que é o seu estudo aí, ó. Ladrão perde noite e sono, preocupado. Mas é desse tipo. A gente também tem outras obrigações na vida, também, sem não ser roubo. Ô Larissa, boa tarde primeiramente. Além de tudo, era ousado, né? Com toda certeza, boa tarde pra você, Marcelo. Boa tarde a todos que acompanham a edição especial do Balanço Geral. É isso mesmo. Esse suspeito, identificado como Laurencio Francisco da Silva, morreu ontem em confronto com a polícia militar, equipes de Rotam que estavam no local e também estavam atrás dele pra cumprir o mandado de prisão que a justiça havia expedido, né? E ele não era procurado apenas em Goiás, Marcelo. Ele era procurado em outros estados, como Alagoas, Rondônia, Pará e Mato Grosso. Locais esses em qual ele participou de várias ações do novo cangaço, né? Que anos atrás a gente via muito esses tipos de crime, modalidades de crimes bancárias, como assaltos a carros fortes, bancos e também outras bases bancárias que a gente acompanha em todo o nosso país. E até mesmo nas ações de domínio de algumas cidades do interior que ele se aproveitava com as quadrilhas pra poder ali fazer um medo em toda a população e roubar o que pudesse. E a gente acompanhou esse trecho dessa entrevista. Inclusive, nessa mesma entrevista, Marcelo, a nossa equipe tinha perguntado pra ele a respeito de um fuzil que ele havia sido apreendido junto com, durante as outras peças que tinham sido apreendidas de armas, né? Outros materiais que foram encontrados com ele e com a quadrilha em qual foi presa em 2016. E ele chegou a dizer que pagou 56 mil ali, uma bagatela ali, um pouco dinheiro, né? Que ele disse que era muito barato. Mas, felizmente, a polícia teve sucesso nessa ação de conseguir identificar e ir, na verdade, né? Essa troca de tiros, esse confronto, porque ele reagiu ao ver os policiais e acabou morrendo. Na oportunidade, Marcelo, esse criminoso estava vivendo com documentos falsos, o nome de Vivaldo Alves Galvão. E ali a polícia conseguiu identificar tudo isso depois que aconteceu esse confronto. Além dos documentos que foram apreendidos ali, que ele estava usando documentos falsos, também foi apreendido com ele uma pistola 9mm, munições intactas e também, além de três cartões, né? Que estavam sendo registrados nesse nome falso que ele utilizava. Então, é menos um criminoso ali, um forte criminoso, que estava sendo procurado em vários estados, além de Goiás. E agora, esse resultado do trabalho da polícia. Ele era abusado, ele cometia os crimes, nessa mesma entrevista ele disse que já tinha mais de 100 passagens pela polícia, que não estava preocupado, que era o trabalho dele, que não era iniciante, deixava caixa eletrônica para iniciante, o negócio dele era mais pesado ainda. Inclusive, vamos colocar de novo aquela entrevista? Porque é impressionante a forma com que ele fala, a ousadia com que ele conduz as palavras nessa entrevista que foi concedida para a Record TV Goiás, logo depois de ser preso. Põe na tela mais uma vez. Eu sou Rob Bach, eu não expluto caixa eletrônica. Caixa eletrônica é a pagorizada que está começando agora. Seria a ação chegar na agência, desligar o alarme dela, cair para dentro e cortar o cofre. Só isso. Não tinha mais nada para fazer, não. Para mim é difícil também, ganhar dinheiro também, não é fácil não. Pensa que ladrão tem vida boa? Ladrão não tem vida boa não, ladrão rala mais do que a polícia, mais do que você estuda aí. Ladrão perde noite e sono, preocupado. Mas é desse tipo, a gente também tem outras obrigações na vida também, sem ser roubo. Ladrão rala mais do que a polícia, está de brincadeira, né? Rala mais do que você estuda, que ele fala na entrevista. Rala mais do que um trabalhador normal. É muito ousado, cara, dizer uma coisa dessas. Dá um tapa na cara de todos nós, né? Falar que ele rala mais do que qualquer um. Do que eu, do que a Larissa, do que a Gisele, todo mundo que está aqui, toda a equipe, que acorda cedo todos os dias. Do que você, telespectador, que acorda cedo. Às vezes pega um, dois ônibus para chegar no seu trabalho. Pega trânsito. Enfrenta um dia inteiro de serviço, volta em casa cansado. Aí o cara vem falar que ladrão rala mais do que um trabalhador. É brincadeira. Obrigado, Larissa, pelas informações. Está ralando pouco, hein, Larissa? Ele falou que rala mais na época, né? Falou que rala mais do que todo mundo aí. Ó, Larissa, detalhe. Que horas que você acorda, Larissa? Conta pra gente. Todos os dias. Todos os dias, de segunda a sexta, pelo menos, uma e meia, uma e quarenta da manhã. Uma e meia da manhã que ela acorda. E aí você chega aqui na Record, que horas para trabalhar? Duas horas e a gente acaba saindo ali por volta de duas e meia, duas e quarenta da manhã. Está vendo, né? E cada um que trabalha, honestamente, tem a sua luta. Você de casa tem a sua luta. Acorda cedo ou não, ou trabalha à tarde, trabalha à noite. Enfim, independente do horário, independente do que você faça. O trabalhador brasileiro, ele enfrenta, claro, muitas dificuldades para conseguir o dinheiro honesto. Mas não tem nada melhor do que você deitar com a cabeça no travesseiro e ter a consciência tranquila. Que você não fez mal nenhum a ninguém. Valeu, daqui a pouquinho a Larissa volta com mais informações para a gente aqui no Balanço Geral.